Eu disse, vamos mesmo, porque eu não tô a acreditar que essa tia me falou Vi que vamos na cidade da China, estamos na cidade da China, tô a encontrar tinta 16 mil quanzas Eu tô a falar, Fábio, já lhe dei o dinheiro, olha como é que o Fábio é malandro Fábio, você é cona da tua mãe Fábio É o Fábio, fui investigada, a pessoa já te deu o dinheiro, ganha ainda vergonha na cara Seja menos, ele é cínico, o Fábio é cínico O Fábio tem coragem de matar, por isso é que ele lhe fode mesmo Ele fode no cu, e ele ficasse fazendo é macho Ele tem coragem de matar Eu depois de conseguir comprar tal tinta 16 mil, levei lá Eu tô a falar, Fábio, mas o Pascual me disse que a tinta são 200 mil quanzas Encontrei a tinta a 16 mil quanzas, até trouxe Neto, neto, maninha, isso aí, deixa eu falar com o Pascual Porque isso é uma coisa, tá vendo? Se você ir comprar uma tinta, uma assim que, de original São 200 mil, eu no mínimo esperava que eu, vou falar com o Pascual Pra ele te devolver o dinheiro Eu esperava isso, uma tinta do homem, tá sabendo? Me enrolou, eu olhei pro Fábio, eu disse Meu Deus, esse mundo já não se confia em ninguém Mas eu vou voltar a insistir, ó Ele vê até onde é que tu chegou Eu, no meu coração, você espera só a tua acabação Quando esse contrato acabar Espere No meu coração, já vai ser contido por um YouTube Você sou meu filho da puta Acesse 600 mil que você tá a ganhar Esse um milhão Esse dia que tá a bolar No meu YouTube, vai faturar Vai ser contido no meu YouTube Espera só a tua acabação Que vai isso acontecer Quando esse contrato Eu tô a esperar que ele tenha uma atitude de homem De honra Do tipo, não, Neto Encontraste que o preço é esse Pascoal Encontrei que as tintas são São 20 mil, quase não sei o que Não, Conta Neto Vem mesmo, né? Eu, no meu coração Você, Fabio, essa tua terra da aranha Que tá na medida Espera já a tua acabação Que você vai sair já daqui a pouco Até esse tempo do contrato Espera a tua acabação Eu, dentro do meu coração Tu ali, olhar como quem Ah, ô que sua burra Taza me dá, Johnny Vamos ver quem que vai ser Vai ficar bem estendido no YouTube Vai ser contido E vou ganhar em dólar Somou cabrão de merda Se faz desperto comigo Eu posso parecer de tonta Como desanonada Posso parecer tonta Mas não sou tão tonta assim Eu disse, espera já Espera já o conteúdo Que você não vai gerar no meu YouTube Somo filho da puta De merda Tão de merda Coaberto Ele é coaberto O Fábio Dense é coaberto Referentado com açúcar E mais que Ele é namorado Escondido A doar de Lima Se for de coa de Lima E com a Titica também Mesmo esses cantores Assim também que levam Ele também está lá Ele também está lá Nas prostituições Se desistiu do empelar Que gostam do cu Ele também está lá É um prostituto É um prostituto do sistema É um prostituto dos cantores Da Ad Lima Eu tenho a confirmação E não E pode me levar no tribunal Com a Ad Lima Não se lembra Quando eu fazia a live Com a Ad Lima No Platina Live Vamos cavar ele Vai pro YouTube Cabrão de merda Dormir com a Ad Lima Depois Quando sai aquela fofoca Da moça da Tag A Ad Lima fez a capação comigo Depois a moça Era uma capação errada Não era aquela moça Era moça E nós tivemos que fazer Desculpa Ficamos já assim Bem amissíssimas E Ad Lima Eu tenho uma capação Ad Lima Se negar a capação Que ela me falou Do Fábio Eu vou meter a capação De lá quando éramos amiga Quando dançávamos No bloco branco E ela não pode negar Isso me deixou Na sociedade Porque ela sabe Que ela dormiu com o Fábio E ela dormiu com o Fábio O Fábio boiou lá Fábio boiou lá Fábio coberto De primeira linha E do preto show Bebê Ele fazia a chantagem No preto show Por quê? Porque o preto show Se libertou Porque ele fazia a chantagem Com o preto E farião com açúcar Tá se não entender? Ele é farião com açúcar E ele que meteu o preto show Na farião com açúcar Porque o preto show Quando veio o de cabina Só bebia Mas quando o preto show Começaram a cantar Com o preto show Nos the groove Ele já apresenta Na farião com açúcar No preto show O preto show também Fica na farião com açúcar Mas ninguém sabia Então Quando o preto show Começa a cantar sozinho O preto show Começa a fazer Uma coisa de sucesso Ele fica com raiva Começa a dizer Uma coisa indireta Hoje mesmo Pessoas que eu ajudei Estão aí Não sei o que Não me ajuda É tudo mentira É o preto show Te ajudava mais Só que você é invejoso Porque você começava A escalar o amor Do preto show Nas suas E ele fazia a chantagem No preto show Por causa da farião com açúcar E o preto show Se libertou Por isso é que O preto show Aquele dia No vídeo Metou aquela música Do gerilson Cocaína Tu é cocaína Porque ele já Manda a foder Essa merda E tá Nem aí contigo Bebê Que ela sabe Benga Benga Manda a foder Essa merda E não é coberto Não se fingir Do coberto Ele não é coberto Tá entendendo Mas ele fazia a chantagem No outro Por causa da farião com açúcar Enquanto que Ele É que meteu O preto show Na farião com açúcar Tá assim É um entreguiça Esse cabrão de merda Filho da puta Vai ser bem cavada Até Jesus voltar Somos filhos da puta Até você Ter a dignidade Na sua vida Neto Você tem muito o que aprender Sobre a lealdade Vá pra puta Que te pariu A traição Se paga a traição Se paga a traição Se uma filha da puta Você é leal Com um cabrão de merda Que não tem nem a honestidade Nem a honra De ser lealdade O corpo Soprou pro cu Se ele próprio Nem consegue Se ele é leal Que eu soprrou pro cu Nem consegue Eu me mando falar Fábio Encontrei que a tinta São 20 mil 16 mil Maninha Maninha O Pascual Tinta de 200 mil Sou um filho da puta Vou ser leal Com um filho da puta Que não é leal Comigo Cabrão de merda Gastar lealdade Ele pelo que não consegue Ser leal Nem comprou pro cu Dele Vai me pedir Lealdade Sou um filho da puta Não tô pra isso É a merda Não tô pra fingir Lealdade Com merdas Que nem consegue Nem ser leal Com o sopro pro cu É quem é leal Comigo Terá minha lealdade Vou gastar minha lealdade Com esses filhos da puta Cabrões de merda Somos cabrões de merda Filho da puta Tens que aprender Muito de lealdade Cabrão Traição Se paga a traição Sou um filho da puta Se não aprendeste Aprenda já Cabrão de merda Leal Pra quem é leal Eu sou um filho da puta Porque se fazer De inimigo Você lhe mostra Que as três inimigos Filho da puta Com o aberto de merda Ele é o coberto É o coberto Ele é o coberto Vou bater o fundo É o coberto É o coberto Ele é o coberto É o coberto Não tenho que estar aqui Com mentiras Pra conseguir Com ninguém É o coberto É o coberto É o coberto É o coberto Não tô aqui Pra com mentiras Puta que eu pare Lealdade Lealdade O caralho Vai ser leal Filho da puta Que não sabe Nem se ele ocupou Pupo dele Filho da puta Cabrão de merda É pra respeito Essa merda Já sabes Comigo é jogar limpo Comigo é jogar limpo Filho da puta Ele é o leal Não é levar pra puta Que pariu Filho da puta Traidores vão pra merda Cabrão de merda Cabrão de merda Filho da puta Cabrão de merda Porque em hioncoco É o coberto Vai pra puta Tipar ele Filho da puta Cona da sua mãe Vai bater o fundo E ele Ele pode Não consegue Se sene Leal Com o Pupu dele Porra A gente vai fazer um fone bem, bem rixo, tá, se tá aí, bem. Nhoco, nhoco. Ah, não. O objetivo é você ir me ver ao fone. Não. O que você faz a surpresa? Começa a me falar. O que você tá saindo, sei o que. O que você tá saindo. 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 eu não tenho comida agora minha cerveja agora é gasosa ou água eu não sei se eu gostar nunca mais que ele gostam gostar de que o duro eu gostar de que o duro é um apetite obrigada um litro não vou acabar todo eu não vou acabar toda não porque eu abri a coca-cola e meti no copo e nunca mexeu a coca-cola com o fantasma eu gosto já de naco tá bem quente essa chuva vai acabar com o país bem quente e bebê carnística e aí minha família são desalojadas, na realidade triste já vem um tempo olha o cor aberto peru da de limão peru dos cantores que gostam de dar no cu mas não vou acabar esses cantores porque não me fizeram nada até quando me fizeram alguma merda, serão cavados os namorados do Fábio e os tios de empregada não fizeram nada não fica a ser rebolado, ele é bem-gonça não fica a ser rebolado para chamar os clientes não fica a ser bebido otário comigo você deca-veneno se meter deca-veneno você meter veneno na piton na anaconda reza missa no papa vai rir ele joga limpo comigo quando joga limpo comigo tem um respeito tem uma consideração aí tem fidelidade leal da de não nunca me fatigou porra, grande a tropa grande a bitch uma filha da puta uma filha da puta um filho da puta um de merda cor aberto, não assumido cor aberto, não assumido cor aberto, que não se assume hélio na maravilhidade dele, irmão seja um cor aberto, que se assume ou que não se mete na vida das pessoas assim de jogar torto pessoal, me deixa um sué me deixa um sué me deixa um sué não acham? não acham? se sabe melhor tipo se sabe melhor tipo me deixa um sué a menina eu não gosto de comer de velha ela foi aberto não para mentir, pergunta na sua namorada Adelima pergunta na sua namorada Adelima Adelima pode-vos se confiar namorada de alguém e querendo fazer chantagem emocional com a morte da Nina Anete, estou bem triste, quero conversar, hoje queres conversar o que? Minha namorada morreu, não conseguias conversar comigo o que Fábio fala? Quero desabafar, se quiser desabafar o que? Depois de você me aprontar, ah tá bom então maninha, uma chantagem emocional, olha como que ele disse ela me senti pena e não me cava mais eu no meu coração sou cabrão de merda, espera só você tá pensando que isso também entra bem na mente essa tua chantagem emocional aqui isso também deixa mais o cabrão de merda e aí a gente toca pelo nome nunca não quanto bem acabar daqui acabei mais eu falo da cida da cidade também muitos nem falam da cidade porque sabem então nem aí o nosso compreendor e já sei que essa merda tô nem aí nossa foda o calo de carne e seca com fosso e ele não querer nada desabafar uma chantagem emocional é para ele me fazer uma janela emocional como que ele já aprontei com a net eu vou aproveitar esse momento como ela sente pena à toa para ele entrar na mente para não me cavar porque ele sabia que esse momento chegaria tarde ou cedo e comigo ninguém escapa você brincar torto comigo vai ver deus torto hum vai brincar na pode buscar a nossa casa olha que fez para picar é um e deve ter muito bem olha que fixo aquela pica eu vou ter a compra do bem e isso é uma saca e não lhe gravei ele tava escrever ele sabe comigo não hum hum a maninha que eu desabafo mas sinto no seu canto se desabafo para saber o que eu aí vai numa festa de responder pelo cu e você já dá conta não tá bom que esse não quis me me escutar tá bom a minha dama morreu em um coelho com aquelas conversas da preocupado e hoje esse cão de melhor tá quer dizer ele já me enganou e a pessoa que me falou uma chantagem emocional eu dou conta desse jogo cabelo de mesa hum hum eu acho que no fogarelo ei meu deus de palitos jesus é uma pautil esp ética quando você mete esses dentes, essa é a maca, a abertura, não come à vontade, não fica preocupada com a parede que seja fofa, come, seja feliz, depois sai, vou lavar a boca, né, não deve ter recleta, né, não faz isso, vai acabar se toda a comida, porque come à vontade, né, não.. Vem merda, seu gato tem dado, o seu merda de merda seu merda de merda é um sujeito e e e aí a hora o pessoal saber quando saber quando não tá bebendo e saber quando não tava bebê álcool E aí e tu saboreias mais tô sentindo mais palavras da comida é porque com bebidas feia sente o gosto da bebida sabes não sei porquê e eu pensava que não tem lógica como é sem bebida alcoólica sem vinho sem cerveja o e a rua o neto da mega dos abafai não quero E aí E aí o neto não comece quase nada errei nunca me conhece nada aquela toda aqui bola de fute E aí e aquela toda aqui bola de fute não faz isso quer dizer que como mais quando tô bebida E aí tem lógica o que da boca É isso aí, ok?